Galera, é o seguinte, nós tínhamos um guia turístico e aí acabei de chamar ele aqui. Meu amigo Bruno Mulatos, e aí meu amigo? Que tal, irmão? Deus abençoe, estamos juntos, vamos conhecer a fazenda aí agora. Já viu bipolar ou não? Rapaz, vamos lá de perto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a primeira? Meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus do céu, o tamanho do boi. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus, e eu tô muito contente, muito maravilhoso, porque vocês já sabem que a gente tá, a gente tá aqui nessa linda e bela maravilhosa, fazenda Santa Marta, berço dos tolos de rodeio, fazenda essa do Paulo Emílio, galera. É uma expectativa muito grande, Carlos Jordan tá aqui pisando nessa carreta linda que vai levar os nossos touros para o Campeonato Jovens Touros. E olha só, vai viajar junto com a Cia de Rodeio Bela Vista, junto com os touros do Paulo Emílio, galera. Já pensou? Cia Humilde, da Cia de Rodeio Zordão, viajando com os touros do Paulo Emílio na mesma carreta, é um sonho, galera. Olha só nossos touros, praga de sogra da Cia de Rodeio Zordão e Velho Barreiro, está viajando para o Campeonato dos Jovens Touros, galera. Estamos aqui ó, Velho Barreiro. Vai fazer diferente e nós estamos aqui para carregar os touros do Paulo Emílio, galera, que vai viajar para o campeonato e participar também. Isso é muito legal e mostra que com humildade a gente chega em qualquer lugar e mostra que quem vive sonha, quem sonha realiza. Eu nunca imaginei pisar nessa fazenda e tampouco carregar os touros junto com os meus, para ser de rodeio, Cia de Rodeio Paulo Emílio, junto com a Cia de Rodeio Zordão da Bela Vista. Que estrutura linda, maravilhosa. Estou emocionado, hoje vocês vão conhecer a fazenda inteira e conhecer quais touros que vai viajar junto com a gente no Campeonato Jovens Touros. Pessoal, um pedacinho da fazenda, aqui já tem uma máquina tomando uma ducha. Olha o tamanho desse boi que vai junto levar. Não precisava de um intérprete aqui para poder falar os nomes dos touros. Cadê o teu pai? E aqui meus amigos, e aí? Prazer. Beleza. Qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Você é o? Lucas. E aí Lucas, beleza? E o senhor? Rubinho. Galera, do lado de cá tem os peões do Paulo Emílio. Esse aqui é o peão. Novo contratado. Novo contratado. E o Cedenheiro, Eduardo Morelli do Zordão. E aí galera, aqui é onde a magia acontece. O humilde curral dele, Paulo Emílio, que tá todas as máquinas. A gente nunca veio, Morelli, já veio aqui? Não. O que você achou? Bonito, hein? Bonito, hein? Só bonito. Bonito. Lindo e belo maravilhoso, fala assim. O que você achou? Você tá encarnando o Paulinho aí, né? O que você achou, gerente? Rapaz, diferente, hein? Será que não vai chegar assim um dia? Ah, vai. Humildade, né? Chega, né? Com dinheiro. Tem que trabalhar muito, muito. Mas galera, quem vive sonha, quem sonha realiza. Bom, tem muita coisa pra conhecer. Só que eu não conheço nada, então vou precisar chamar um intérprete pra poder mostrar os nomes dos touros. Pra gente poder conhecer qual que é o animal, o nome deles, qual vai, qual não vai. É muita coisa, né? Tem muito boi famoso, a gente vai dar um rolê, um tour pela fazenda dele, do Paulo Emílio. E pra gente conhecer primeiro. Pera aí que eu vou chamar um intérprete local aqui, porque aqui é grande e ainda não consegue saber que boi que é qual. Galera, é o seguinte, nós estávamos num guia turístico e aí acabei de chamar ele aqui. Estava dormindo, descansado, acabou de tirar o leite. Ele tá aparecendo o Moreale pra conversar hoje. Meu amigo. Só tá quente. Bruno Mulatto. E aí, meu amigo? Irmão, Deus abençoe. Estamos juntos, vamos conhecer a fazenda aí agora. Vamos lá, arrumou o meu guia turístico aqui da fazenda do Paulo Emílio, subgerente aqui. Já tem eu. Subgerente do homem e ainda vai conhecer. O que você vai mostrar pra nós hoje aqui? Tem tudo. Mas quer ver boi, boi, boi? Tem boi, vamos ver boi. Vamos ver boi então, vai. Negócio de boi. Já viu bipolar ou não? Rapaz, vamos lá de perto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, primeiro? Primeiro é o bipolar, né galera? O astro aí. Ó, já vai filmando as carretas vendo também, porque tudo é novidade pra nós, viu Bruno? É, né? Você mora aqui, então pra ser normal, pra nós que nunca veio, então tudo é... Novidade, tudo é coisa excelente. É, agora você faz parte da casa aí. Tá certo. Vamos entrando galera, ele vai abrir a porteira do curral da casa, pra gente... Vamos lá, vem. Vamos lá, vem. Ei, ei. Vamos lá, vem. É seguro entrar aí dentro, Bruno? Ei, ei. Vamos lá, vem. Ei. Vamos lá, vem. Vamos lá, vem. É seguro entrar aí, Bruno, ou não? É, pode ir. Galera, pode entrar. Moriade. Pode ficar com a filha. Pode entrar, Moriade tá com medo também. Vamos lá, vem. Galera, esse boi é um aço no mundo rodeio, bipolar. Toro mais... Tem mais tripulador, Bruno? Ah, ele é o agressor, ele não me toca. Então os toros estão sacando bastante. Ele tem o tripolar, tem o quadripolar também. E tem o 04, que tá lá com o sarginho. Então ele... Esse touro também tá provando bastante genética aí. Olha só, galera. Que touro. É dentro da jaula do leão aqui, hein? Exclusivo. Se ele vir, você corre, hein? Não. Não vou ficar nessa grama de velho, hein? Não, não, não. Tá bom já também. Tem uma linha de segurança, não tem não? Tem não. Você não é brabo não, Bruno? Não. Vamos lá, vem cá, vem. Galera, quero ver chegar perto de uma roupa dele. Vamos lá, vem. Vamos lá, vem. Vamos lá, vem. Meu Deus do céu. Olha lá, vem. Vamos lá, vem. Olha só. Vamos lá, vem. Meu Deus do céu, o tamanho do bojo. Cuide. E vir! Opa, hahaha. Ah, caramba! Galera, a gente já vai parar aqui, hein. Fica louco, moço. Vai, Gobião, olha o morenho, ele já tá dentro da jaula do leão aqui. Não, não, eu também não vou não, deixa quieto, bro. Já tá visto, galera, o boi. É bonito mesmo, olha o morenho do outro lado, ó. Galera, um animal dessa força, com esse peso, não é fácil brincar, não. Não pode brincar, perigoso mesmo. São coisas do ofício que acontecem. Aí, galera, aqui perto. Uh, rapaz. Cuidado, morenho. Olha só, que lindo que ele é. Lindo, maravilhoso. De sadio, hein. Ele levantou a cabeça, olha o morenho ali. Ô, Genete, o que aconteceu? Tamanho desse touro, galera. Pô lá, vem. Pô lá, vem. Ele vai sair? Pô lá, vem. Pô lá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Pô lá, vem. Vem cá, vem. Ué. Pô lá, vem. Cara, cara, galera, com o bipolar. Cê tá doido. Agora sim. Tá um olho, então. Meu Deus do céu, galera. Tem que ter coragem mesmo, hein. Quantos quilos que ele já tá dando? Ui, polar. Só faltava pegar eu aqui agora. Ah, entra. É que o Gen tá de vermelho, Genete. É culpa tua. Eu acho que esse aí, eu e o Morelli vindo por trás, viu. O cupim tá de vermelho. Olha só, galera. Não, top demais o bipolar. Parabéns, Jornal. Não é fácil mexer todo dia com esses treinos, né? É sossegado. É que hoje tá nervoso. É, sossegadíssimo. E aí, galera. Deu vendo, Gerente? Rapaz, tinha que ter filmado o C. Passando o meio da C. Olha, eu não posso correr risco, galera. Vocês sabem que eu tô contundido aqui, ó. E correr risco é perigoso. E até com a vaca no sul, né, Bruno? Tá namorando. Bom, vamos. Galera, é o seguinte. Tem bastante coisa pra conhecer. Mas a gente tá numa correria aqui, danada. Deixa eu só apresentar aqui. O gerente, mestre de todos os gerentes aqui. Meu amigo Paulo Mulatti, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Manda um abraço pra turma que é fã, conhece o trabalho do senhor, todo mundo que ama. Manda um abraço pra ir ao vivo, mais de um milhão de pessoas. É, um abraço pro pessoal que tá assistindo, assistindo aqui. O Jordão veio fazer uma visita na fazenda aqui. Vai ter um evento hoje. Eles vão acompanhar a turma aqui. E como que é cuidar de tudo isso de animal aqui e trabalhar? Fazer esse ótimo trabalho que você vem desenvolvendo há anos aí. Juntamente com o Paulo Emílio. Cia, Paulo Emílio. Como é que foi a expectativa disso tudo? Ah, é gratificante, né? De mexer com quem gosta, né? Na verdade não é trabalhar, né? A gente fala, até usa o termo, a gente brinca, né? É muito bom, cara. A expectativa é que os animais hoje que estão indo pra participar lá tenham um bom desempenho, né? Corresponde a expectativa da gente. E vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Então, muito obrigado. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? Fica à vontade aí, tá? Fica à vontade. Obrigado. Só cuidado com... Com o bipolar. Aí, galera. Ó, bom. Paulo Mulato, que cuida de tudo, que trabalha demais aqui. O homem não tem nem tempo pra almoçar direito. É correria. Fala, galera! Beleza? Ó, aproveitar o intervalo comercial pra falar do meu patrocinador. É a 1xbet, galera. A maior casa de apostas do mundo de jogo de futebol. E amanhã tem um jogo bem legal. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então, você vai aqui no comentário fixado. Tem um link, galera. Você clica, vai direto pra 1xbet. Lá você pode fazer as suas apostas. Arriscar o seu palpite. Beleza? Na descrição aí embaixo. Clica aí. E é isso aí. 1xbet. Faz o seu pique de afacinho. A maior casa de apostas de jogo de futebol do mundo. Valeu! E agora ele vai pros afazeres dele. A gente vai pro lado de cá. Conheceu um pouquinho mais a fazenda. Mas tão acelerado, né? É, já tá. Mas tá em cima da pinta. A gente vai ter que marcar um churrasco pra vir conhecer tudo de perto. É isso aí. Já demos. O bipolar já deu uma corrida atrás de nós ali. É, não tá acostumado. É. Muita gente, bastante gente, movimento. Mas enfim, agora a gente vai ver se nós carrega. Queria mostrar mais, mas marcar pra outra hora vir. Ver se a gente carrega os touros. Quantos touros nós vamos levar, Fabrício? E qual que é? Você sabe de cabeça? É, agressor júnior, agressor acelerado júnior, mente limpa, roda moinho, veterano, constrangido. Eu tô com meu filho aqui, o Lucas, que tá me dando... Qual mais, Lucas? O álibi e o simpatia. Galera, o Lucas que tá cantando ali a bola na cabeça que é muito boa. É, é o sucessor, né? É. Tá ficando velho e já vai passando a bola pra frente. Tem que começar. É isso aí. Bom, galera. Ficou em terceiro no PBR de Barretos esse ano. Ah, galera. Tá bem cotado pra final também. A gente vai levar ele, um touro também, que ficou em primeiro lugar lá no Barretão, né? Esse touro aí, o Redomorim ficou em primeiro, deu a fivela. E esse touro aí... O agressor, o agressor. É, o agressor. O agressor, o agressor. Ele é do Danger, ele tem uma genética do André Mexer. É muito bom esse touro também. Legal. Então a gente vai levar o agressor que ficou em primeiro e esse que virou em terceiro, é isso? Isso, é o acelerado júnior que já ganhou uma etapa também lá no Jovem Estouro. O mente limpa tá cotado pra final. Tem bastante coisa. Então hoje quer dizer que nós estamos... Hoje a gente tá bem servido lá. Bem servido lá. Olha que legal. A Bia Mulato, a gerente. Quem manda é ela, ó. Aí, galera. Essa aqui é a Bia Mulato. A gerente de tudo que manda, que calcula, que imprime. Que faz tudo aí. Tudo bem? Tudo jóia e prazer. Graças a Deus. Prazer ter você aqui. Muito obrigado. A gente acabou, tô complementando ela aqui, mas acabamos de almoçar. Uma comida muito gostosa. A caipira fez pra gente. É difícil cozinhar pra bastante pessoa? É nada. Aqui é direto. A gente tá acostumado já pro pessoal. Aliás, é uma honra, né? Cozinhar pra bastante gente. Que legal. E tá acostumado, então... É fácil. É isso aí. Obrigado. Parabéns por tudo aí. Obrigada. Pela família, pelos animais e pela... Tudo que acontece na fazenda. Eu sei que não é fácil. Um pouquinho que eu tenho lá, já dá trabalho. Imagina uma amincidão dessa aqui. É muito difícil. É uma terapia, né? Mexer com animais é uma terapia e... Só quem vive mesmo, pra saber. Isso é muito bom. Faz muito bem pra alma. Tá certo. Animal é tudo, né? Cavalo e boi, relaxa. Bom, agora a gente tem que ir a fazer. Fabricão, o que que nós temos? Agora vamos carregar os touros, né? É. Vamos carregar meio que na sequência os que combina pra não ter briga dentro do caminhão. Então... E partiu o jovem estouro. Então partiu. E logo, logo começa o campeonato, vocês vão ver tudo. Os nossos touros já tá lá dentro. Praga de sogra e velho barreiro. E agora vamos ver como vai ser a sequência. Você que vai apertar, Bruno? Isso, vamos lá. Nós estamos só de fora. E eu tô em choque do bipolar, porque realmente ele tem um temperamento meio agostado esse dia. Ele quase quis pegar eu, bipolar, hein? Pensou se eu sou pego pelo bipolar? E essa é a mentalidade dele, né? Mas ele é bem bipolar mesmo. Bem que a Bia falou. Galera, vamos carregar dois boios aqui agora. Fabrício, qual tá vindo aí? Ele tá vindo, constrangido e veterano. Galera, constrangido e filho do peixe-caro, né? Constrangido e veterano, filho do peixe-caro. Olha só, os dois bizarrinhos que vão nos jovens touros. É uma honra estar dentro desse caminhão com belas máquinas. A gente com toda humildade do mundo. A sede de rodeio Bela Vifa também caiu humildade. Meu Deus do céu. Bora, Taconato. Meu Deus do céu. Olha a minha equipe, a cara da minha equipe. Olha só a cara da minha equipe. O que você tá achando? Grosso, hein? Hã? Ó. Galera, esse momento é o momento de aprendizado pra gente saber que a gente tem que melhorar muito, aprender mais cada dia mais, galera. Porque aqui os ninhos são profissionais, por mais que a gente tenta ser também, é claro que com as nossas condições que a gente tem, mas é sempre melhorar e aprender bastante. momento de ter sabedoria, aprender, observar e tentar se espelhar em quem tem sucesso e quem tem resultados ótimos aí, excelente. Ô, Fabrício, qual bonha vai levar agora? Agora tá vindo o Alibi, o agressor, o agressor júnior, o Mente Limpa e o Roda Moinho. O Roda Moinho. Aquele que tá correndo também, ele é mais encardido, mais briguento. Então eles têm que ir separados. Separados. Certo. Esse preço vai tudo bem. Olha só, galera, vai chegar aqui então. A hora que estiver chegando no corredor, a gente vai conhecer de perto. E quando for pular, eu quero mostrar detalhe um a um. E pra saber qual tá pulando. E no corredor vocês vão conhecer. Vai cantando qual tá entrando lá no corredor. Agora vai entrar primeiro o Alibi. O Alibi é o preto, galera. Depois é o agressor júnior e o amarelo lá de chique pra frente. É o irmão do agressor júnior, que também é filho do agressor. A Mente Limpa. E aquele lá que eles estão correndo pra fechar é o acelerado júnior. Certo. E o favorito hoje aqui, tem um? Ah, vou falar pra você, hein? É, faz bastante tempo que eu participo do campeonato, sim. Já levei bastante boi, mas hoje a gente tá indo pesado, hein? É. O agressor júnior tá acotado, tá atordoando, tá brigando ali na cabeceira em cima. O acelerado júnior é um boi muito bom. O Mente Limpa. E a saída lá, né, então... Olha aqui, o Mente Limpa aqui entrando. Esse aqui é o primeiro o Alibi. O Alibi. Mente Limpa. Mente Limpa é o amarelo. O amarelo é o Mente Limpa. E o outro o agressor júnior. E o agressor júnior. Olha, tá virando, a garrotinha já tá virando boi. Olha só, galera. Alibi, Mente Limpa e agressor júnior, hein? Marca esses nomes lá que nós vamos gravar todos os touros. Juntamente com o Velho Barreiro. E... Eles é que tem que segurar lá, né, Bruno? Nossos touros. Dá sede de Rodeio Zordão pra ver pular, beleza? Olha que honra. Onde a gente conseguiu chegar, galera. Por isso que eu falo, com humildade a gente chega em qualquer lugar. E esse momento agora, é um momento de observar, ter a capacidade analítica, de saber onde a gente quer chegar. O buraco aqui é bem mais embaixo. Os bois realmente são preparados. Mas os jovens touros dão essa habilidade, dão essa vantagem, que qualquer produtor pode participar do campeonato. Eu, Carlos Zordão, indo juntamente com a CIA de Rodeio Bela Vista, Paulo Emílio, pro jovem touros. Já pensou aonde a gente chegou? Então depende só de você ter vontade e correr atrás dos seus objetivos, que você pode alcançar. Os jovens só estão de observação hoje aqui, né, gerente? Aprendendo um pouquinho. Estão aprendendo. Está mesmo? Opa. E o Murado já está? Você manda aí, Bruno. Pode mandar. Acho que ele está em choque. É. Ele nunca viu tanto boicinho. Bom, vamos lá. Adentor Júnior, galera. Meu Deus. Mente limpa, é o amarelo. O álibi pretinho chegou. Filmente limpa. Mente limpa. Olha que boi mais arrumado. Mente limpa. Vamos sair da frente. Olha só, galera. Mente limpa. Uau. E aí, curtiu, Murado? Fez um estágio legal? Opa. Um dia de estágio aqui no Paulo Emílio. A gente aprende bastante coisa, hein? Abre a frente lá. Mente limpa. Galera, é o seguinte, depois de carregar os touros, só está aparecendo a mente limpa, a gente vai ver agora essa carreta cheia de boi. Olha só, olha só, os touros do Paulo Emílio Parceria com a Cia de Rodeio Bela Vista. Estou até com medo de passar aqui em cima, os nossos touros. Vai deixar passar? Galera, e o nosso humilde touro da Cia de Rodeio Zordão, aqui também, velho barreiro e praga de sogra no meio. Olha só, velho barreiro e praga de sogra novinho, humildes touros, mas também não deixa de estar tratado, não está tão grosso igual o touro do homem. Mas nas nossas condições, galera, as condições que a gente tem, a gente dá o nosso melhor. E o boi está bem incorporado, o score está bom. É claro que parece que o agressor júnior jantou o praga de sogra. Olha só. É claro que parece que o boi do homem almoçou e jantou o nosso, mas... Parece que o boi do homem jantou, almoçou e jantou o nosso, mas não deixa do nosso também estar bem tratado. E também a gente está apto pra participar do rodeio, certo? Porque lá no Jovens Touros, qualquer pessoa pode participar. Isso aqui é produtor rural pequeno ou grande, ou tropeiro grande ou pequeno. Você pode participar com o animal que você tem, com isso que proporciona o jovem todo. E por isso que a gente está indo. Um grande tropeiro, Paulo Emílio, Cia Bela Vista. Passando os conhecimentos aí pra gente que está começando agora no mundo rodeio, Cia de Rodeio e Zordão. Gostaram ou não? Estou emocionado por estar aqui hoje. Quase tomei um carreirão do bipolar. Mas ele disse que é assim mesmo. O temperamento dele é meio bipolar. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele não está não. Esse é o jeito dele. Bora lá, bora lá. Galera, Red Moinho e mais um que está aqui. Os dois touros. Que também vai entrar, falta carregar. Ô, Brunão. O Brunão Mulato está ligeiro, galera. A gente acabou de almoçar, agora já deu uns carreiros nos bois. Qualquer um, Bruno. Não dá espaço lá. Olha só, galera. Vamos carregar mais um touro, como que chama esse? Esse é o acelerado. Esse boi realmente, ele é acelerado. Ele corre o dia inteiro aqui. Olha que boi bonito, Vino. Isso aí daqui só atrapalha o Brunão do lado. Olha só, galera, claro que ele não cabe aqui. Meu Deus. Você só nos stores? Ah, moleque. Galera, touro acelerado e falta apenas mais um, que é o de moinho. Roda moinho. Galera, não tem que falar certo, confere aí. Roda moinho, né? Roda moinho. Certo. É o último que a gente vai carregar. Ô, Brunão já desperdi. Despertou, Brunão? Agora, agora está ligeiro, hein? Correndo esses bois não é fácil, não, né? É, galera. Pessoal, mais 12 animais que a gente está carregando aqui. Olha só. Da cia de rodeio Bela Vista. Outro. Olha só. Vem, vem. Dá uma folga aqui, senão os bois não carregam. Olha só. Carregando mais 12 animais. Vocês vão ver o embarque aqui. O caminhão está cheio, carregado, lotado. De grande responsabilidade. Cia de rodeio Bela Vista. Cia de rodeio Paulo Emílio. E nossos touros da Cia de rodeio Zordã. Começando aí, né? No mundo do rodeio e aprendendo junto. Então, momento de aprendizado para vocês que querem mexer. Começar com o boi de rodeio. E para a gente também. Bastante momento de aprendizado agora. Olha só, com a carreira. Acho que é brincadeira. Olha só. Assuta qualquer boi aqui, galera. Olha só as máquinas subindo, galera. Nossa senhora. Olha só o boi pesado nesse caminhão. Meu Deus do céu. Falta mais algum? Será? Vamos aguardar. E aí, Fabrício? Carga completa? Partiu, Jovens Touros? Então, beleza. Rubinho que vai. Bom, galera. Daqui para lá são 200 quilômetros. Rubinho vai partir com o caminhão cheio de touros de rodeio. Então, a gente vai se ver lá. Vamos organizar. Rubinho, boa viagem. Fica com Deus. Daqui a pouco a gente se tromba lá. Falou? E aí, gerente? Você vai com eles? Falou. Falou, moleque. Cuidado, hein? Deixa eu pegar só meus... Pegar minha bolsa. Eu preciso pegar o carregador da cama. Gente, muito obrigado. Fui bem recebido pelo almoço. Prazer. Prazer. Vai ser pessoalmente. Prazer, viu? Bia, muito obrigado. Parabéns por tudo que acontece aí. Bom, o Bruno vai com nós, né? Vai. Vai lá. Então, beleza. Vamos ver lá. Boa sorte pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Bia. Tchau, Bia. Pessoal, a gente vai partindo agora viajar. A gente vai revezar, porque estamos bastante pessoas. O PIN gerente Eduardo Morelli vai no caminhão, juntamente com os meninos. Eu vou pegar minhas traias aqui e eu vou de caminhonete e a gente se encontra lá. Galera, partiu campeonato, os jovens touros, Carlos Verdun aprendendo com o Ciro de Rodeio Bela Vista e também com o Paulo Emílio. Olha só, carregado, pesado. Aô, Bela Vista. Partiu. Que momento histórico esse? Momento histórico esse de muita emoção para o nosso canal. Você que é fã, que conhece, sabe a luta e vocês sabem que com humildade a gente chega em qualquer lugar. Nunca imaginei estar aqui no berço do mundo rodeio. Não sou nada perto disso, mas a gente gosta, representa um pouquinho e vai fazendo mais com menos a gente chegar lá. Não tem problema se o Velho Barreiro e o Praga de Sogra não é o melhor de todos, mas a gente está competindo e o importante é não desistir. Um dia a gente chega lá. Beleza, galera? A gente vai de caminhão, de caminhonete, vindo de caminhão. Daqui a pouco a gente volta. Se inscreve, deixa o like e acompanha. Valeu. É galera, chegamos em Floreal e estamos descendo nossos touros de rodeio e hoje o bicho vai pegar primeiro. Praga de Sogra e Velho Barreiro. Veio dois pra vocês que não sabiam quantos touros iam vim. Vô, 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 vô. Aí galera, chegou na mega estrutura. Velho Barreiro. E Praga de Sogra. Gopim Gerente. Bora Gopim. Bora. Agora a gente vai empretar e vai entrar dentro da mega estrutura. Galera, primeira vez no campeonato dos jovens touros, carne e jordã. E a emoção é mil. Aqui a gente vai se tornando devagarzinho profissional. O nosso touros, galera, nunca pulou num campeonato desse. Na verdade, só pulou uma vez no Barretos, o Velho Barreiro. E uma vez no leilão, no Rodeio da Mirassolante. E hoje a gente vai pular pela terceira vez fora de casa. Então, vamos ver como vai ser o desempenho. Vai, vai. Olha só, que top a estrutura dos jovens touros, galera. Uma linda e bérgala estrutura. Pode fechar, parceiro. Ah, se não gostou. Acho que os meninos vão descer caboiado. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Quem nunca viu, quem não conhece, igual a gente. A estrutura dos jovens touros. Muito grande. Essa estrutura. E... Top. É uma arena Rodeio Indoor. Aqui tá o Velho Barreiro. E o Praga de Sogra. Também. Fiquei muito contente de trazer os dois touros. Espero que... Eles façam um bom... Desempenho nesse mundo de Rodeio. Aqui tem mais touros. Um curral. O curral aqui... Esse que é um dos maiores... Dos melhores curral do mundo, galera. Aqui só tem boi top. Hoje aqui o bicho vai pegar. E é isso. Os touros do Paulo Emílio tá pra lá. A Santa Marta. Tá cheio de Rodeio. E o Bela Vista também trouxe os animais. E é isso. Expectativa é a mil. Primeira vez minha aqui. Espero que meus touros pulam bem. Tem bastante boi. Revelação do ano. E o bicho vai pegar. Eu vou entrar aqui dentro agora. E apresentar a mega estrutura. Que vocês vão conhecer aonde o nosso boi vai pular. Só pula em lugar diferenciado. Eu tô começando como tropeiro. É tudo novo pra mim. E eu só peguei boca quente, galera. Então minha responsabilidade é muito grande. Vamos ver como é que vai ser lá dentro. Meus touros não é acostumado. Mas eu tô aí pros negócios. E vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Essa estrutura, galera. O tamanho disso aqui, olha. Isso aqui é a arena dos jovens touros. Cê tá doido. Aonde o braga de sogra e o velho barreiro vai pular. Menino de Deus. Será que eles vão pular aqui, galera? Vai assustar com essa arena. Olha isso. Eita, Lele. Tô até assustado. É uma surpresa maior que a outra. Já pensou. Olha essa arena. Ô, louco, galera. Arena jovens touros totalmente coberta. Meu Deus do céu. Tô até assustado. Grande, bonita, linda e bela. Quero ver como é que vai pular nossos touros aqui. Deixa eu pegar, hein. Olha só. Meu Deus. É, galera. Agora sim o bicho vai pegar. Vamos representar. Mas beleza, galera. Ó. Vou ficando por aqui. Vou lá tomar um banho, trocar de roupa, organizar as coisas aqui. Que a gente vai voltar depois e ver nossos touros pular. Muito boi que vai competir. E agora sim. Praga de Sogra e Velha Barreiro pulando no campeonato jovens touros. E vamos ver o que vai dar. Muito like, muito vídeo. Se inscreve. Eu achei que ia vir um boi só. Veio os dois. E vamos ver como vai ser o desempenho aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. E até aqui daqui a pouco os boi pulando no campeonato. O meu sonho é meu. Vai dar tudo certo. Já deu certo. E todo mundo começa um dia, galera. Nunca imaginei estar aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.